Ator, diretor, escritor e humorista, Jorge Fernando estreou na TV em 1978 no seriado Ciranda Cirandinha. A partir daí trabalhou em várias produções, mas foi atrás das câmeras que encontrou sua verdadeira vocação e grande paixão. Meu barato é que eu gosto de fazer coisas completamente diferentes. Estou com o show da Cláudia Raia, posso estar fazendo o Titãozinho, estou fazendo o comercial da Maisena, estou produzindo uma novela e dirigindo. Eu acho que o barato do artista é você poder brincar com as várias formas que te permitem. Ao todo ele dirigiu 34 novelas, minisséries e seriados. E foi sob a direção dele a cena antológica entre Fernanda Montenegro e Paulo Tran na novela Guerra dos Sexos. A rotina atribulada da TV nunca afastou Jorge Fernando dos palcos, onde atuava como ator e também como diretor. Tinha predileção pelos musicais. Em 2017, se afastou do trabalho para cuidar da saúde depois de sofrer um AVC, mas voltou ao batente este ano, mesmo com algumas sequelas. Sabe que você não vai me ver nunca mais? Por quê? Você vai morrer por acaso? Eu vou sumir. Vou encontrar um disco voador, vai entrar dentro dele e vou sumir.